Um velho vem e diz Minha memória reluz Despindo ilusões segredas A pretensão das certezas traem como cavalos de Troia O tempo é ritmo Pulsando em história Ciclo de cores, matizes na luta humana Na busca eterna de paz Eu ligo a TV E o mundo está no ar, no ar Massacres, escolas de samba, notícias que mostram os condes mil faces do poder Em minha visão, tantas paixões Criam fronteiras, secam o mar Pra navegar, velas ergui A pússola e terra à vista vou conquistar Quero saber de mim Sabendo-me em nós, em tudo Sair da prisão, dos medos, defesas, das garras que nos carregam pra ilusão Quem não quer ser feliz Há quem não queira ser feliz O turbilhão desta vida gira, confunde, surpreende, mas a gente é quem a faz Jovens, engães, dublês de guerreiros Buscam afirmar-se no que não são E ficam bandeiras azuis da escupidez bélica da embriaguez Um velho bem feliz Me envolve em suas palavras, luzes Dá mais pura música, mais pura arte Puro alimento que aplaca a fome da alma Em minha visão, tantas paixões Criam fronteiras, secam o mar Pra navegar, velas ergui A pússola e terra à vista vou conquistar A pússola e terra à vista vou conquistar A pússola não é um velho A pússola que date com o pússola A pússola não é tão grande A pússola não é praios Écos pol年前 A pússolaath Ou o que fazer A pússola não é praia Até já Inscreva-se Vem Legenda Adriana Zanotto